Finalmente galera, saiu o primeiro Trailer oficial de Demon Slayer A terceira temporada Com o arco aí da Vila dos Ferreiros É isso mesmo, eu já havia falado Aqui no canal que esse ano ainda Eles trariam aí esse trailer Oficial, mas eles trouxeram Antecipadamente, eu aí Presumi que eles trouxeriam Que eles trazeriam na verdade no segundo Semestre desse ano, mas eles trouxeram Aí galera, no primeiro semestre De 2022, então Meus rumores aí, que eu vim buscando Aí em outros vídeos que eu vim Falando também, relacionado A terceira temporada de Kimetsu no Yaiba É que a terceira temporada viria Nesse segundo semestre, no máximo Aí no mês de dezembro Mas como eles anteciparam aí No caso, o trailer galera, eu acredito Que eles podem estar trazendo aí No mês de outubro, é isso mesmo, podemos Estar assistindo a terceira temporada de Demon Slayer no mês de outubro Como eu busquei aí várias informações Relacionadas a isso, no caso Era bem provável dele estar trazendo A terceira temporada no segundo semestre Desse ano, então vamos continuar Galera, nessa tese Que aí podemos estar assistindo Demon Slayer, a terceira temporada Ainda em 2022 No segundo semestre E esse trailer galera, no caso Eu vou deixar pra vocês aí Na descrição, o link aí Direto do trailer Legendado em português Pra vocês entenderem melhor No caso, eles mostram aí toda a repercussão Da primeira temporada, da segunda temporada E aí, um pouquinho da terceira temporada Eles mostraram aí, no caso A Vila dos Ferreiros Mostraram o Tanjiro fazendo O treinamento na Vila dos Ferreiros Mostraram muito Suri Karoji Mostraram aí, no caso Noitiro Tokito Eles fizeram, digamos Uma base do que vai acontecer Nessa terceira temporada Quem serão, entre aspas, os protagonistas Faltou aí, Genia Shinazugawa Aí, que é o caçador com habilidade especial E Nezuko Kamado Como eu havia falado Zenitsu e também aí Inosuke não irão aparecer Nessa terceira temporada E eu acredito, galera Que ainda aí No mês de junho Ou julho Eles poderiam estar trazendo aí Outro trailer É isso mesmo Um trailer mais voltado aí A terceira temporada De Demon Slayer E vocês me perguntam Bucky, por que eles liberaram Esse trailer agora De repente, assim, do nada Galera, é simples Era pra dizer assim pra gente Esse ano ainda terá Demon Slayer A terceira temporada Com o arco aí Da Vila dos Ferreiros Pra vocês verem, galera Foi em prazo aí De dois meses Terminamos aí A segunda temporada Com o arco do Distrito do Intertenimento Em fevereiro E em abril Tivemos aí O trailer oficial Da terceira temporada De Demon Slayer Então assim, galera Só para reforçar Todos vocês Todos vocês Vamos frisar Que ainda Podemos assistir Esse ano A terceira temporada De Demon Slayer E fique ligado Aqui no canal Toda novidade que tiver Relacionada A terceira temporada De Demon Slayer Eu vou estar trazendo Aqui no canal E obviamente Eu vou continuar Galera Com as minhas pesquisas Referente A terceira temporada De Demon Slayer Kimetsu no Yaiba O arco Da Vila dos Ferreiros Nos comentários Galera Vocês deixam aí Qual foi a animação De vocês estar assistindo E o primeiro trailer Oficial De Demon Slayer O arco Da Vila dos Ferreiros E antes de encerrar Eu vou mandar um salve Para as pessoas Comentarem aí No meu último vídeo Um salve Para o meu amigo Kaiser Para o Tomioka Para o Zenitsu Para o KB Games E React Para o Bel Cranel Para o Dre Para o Henrique Games Para o Kawan VF Para o Gustavo William Para o VW Nerd Para o Fábio Cássio Para o Carlos Daniel Para o Clayton Nima Para o Kawan Game 0900 Para o Hengoku 44 Para o Leone Pais E o último aí Moichiro Tokito AMVs Um salve E um abraço A todos vocês Galera Se vocês não querem perder Mais nenhuma novidade Sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba É só se inscrever no canal E ativar o sininho Galera Para não estar perdendo Mais nada Relacionado A esse anime Maravilhoso Beleza Então galera No mais É isso Eu espero que todos vocês Tenham gostado Como todos vocês Já sabem galera Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau tchau E aí